Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e o tema hoje é relacionamento. Por que será que muitos relacionamentos não vão para frente? Parece que tem alguma coisa travando, sabe? Eu vou contar para você três causas. A terceira causa, ela é péssima. Causas que são motivos pelos quais os relacionamentos não dão certo. Será que você tem alguma dessas aí nos seus relacionamentos? E ó, quando eu falo relacionamento, é relacionamento familiar, amoroso com seus amigos, relacionamento no trabalho, líder, liderado, relacionamento entre equipe, relacionamentos. Ah, antes de eu falar a causa número um, se você é novo aqui nesse canal, clica aí em se inscrever, clica no sininho porque o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo no ar. E se você prefere esse conteúdo em áudio também, a gente tem o podcast. Eu vou deixar aqui o link para você. Tem para Android e tem para iPhone. Aí quando você estiver offline, você pode continuar se desenvolvendo. Mas vamos à causa número um. A primeira causa é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Como assim, Gi? Tá doida? Tá doidinha da Silva Sauro? Não, não tô doidinha da Silva Sauro, não. Ao longo de toda a minha carreira como psicóloga, 16 anos como profissional, 5 anos estudando, é uma boa jornada aí. Eu vi muitos relacionamentos ficarem estremecidos porque a pessoa A sempre fazia para a pessoa B aquilo que ela mais gostava, aquilo que ela mais queria. Mas adivinha? As pessoas são diferentes. O ponto é que você tem que fazer para o outro o que ele gostaria, não o que você gostaria. Se você fosse na minha casa, ou melhor, se eu fosse jantar lá na sua casa e você fosse fazer a sua sobremesa preferida. Olha, eu vou fazer essa sobremesa porque eu tenho certeza que a Gi vai adorar. Essa sobremesa é maravilhosa. Qual sobremesa você faria? Será que você faria mousse de maracujá? Eu adoro mousse de maracujá. Se você for fazer mousse de maracujá, você vai super me agradar. Eu vou ficar mega feliz. Agora, sei lá, se você for fazer um... Duro que eu gosto de muitas coisas, né? Deixa eu pensar uma coisa que eu não gosto. Ah, um doce de ameixa. Se você fosse fazer um doce de ameixa porque você ama, eu não ia gostar. Esse é o ponto. Faça para o outro aquilo que o outro gostaria e não o que você gostaria. Causa 2. Não conhecer, não compreender e julgar. Ah, imagina, Gi. Eu não faço isso. Aham, sei. Outro dia, eu estava fazendo uma mentoria com uma coach e eu ensino as pessoas a também darem palestras, treinamentos. Como eu também tenho formação em Master Coach, eu dou supervisão, uma mentoria para alguns casos de vários alunos meus. Enfim, essa aluna minha estava com um problema em um dos casos dela. E aí ela veio me contar o caso e eu percebi que não estava indo para frente porque ela estava julgando a outra pessoa. Ah, mas essa pessoa faz isso porque ela nunca foi se desenvolver. Essa pessoa faz isso porque ela não é acolhedora, ela não é um bom líder. A partir do momento que você começa a julgar a outra pessoa, você não está compreendendo a sua pessoa verdadeiramente. Então pare de julgar e passa a verdadeiramente compreender. Nós, nós mesmos, eu, você, nós, sem perceber, muitas vezes fazemos isso com as pessoas que nós mais amamos. E aí a gente quer que o relacionamento dê certo? Difícil. O que a gente precisa desenvolver é a habilidade da empatia. Se você quiser que eu fale mais sobre empatia, eu posso voltar aqui e fazer a parte 2 desse vídeo e falar sobre empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro sem julgar. Como é que a gente faz isso? Quer que eu fale mais? Você que manda. Terceira causa. Tratar as pessoas como pessoas e não como pets. O que é isso? O que é isso? Você está doida? Está dizendo para eu tratar as pessoas como animais de estimação? É, estou. Agir em doidou de vez. Fala para mim, você tem algum animal de estimação? Mas assim, um animal de estimação que você ama muito. Já viu algumas pessoas que tratam animais de estimação? Até chamam de filho? Eu já vi isso acontecer. Antes eu confesso que eu julgava quem fazia isso. Até eu ter o meu, tá? Você tem pet? Louco pelo seu pet? Eu sou dessa. Sou louca pelo meu pet. Inclusive eu mostro ele lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o link para você. Mas enfim, o que eu percebo? Eu percebo que quando eu chego em casa, vou falar de mim que é para não falar dos outros, né? Quando eu chego em casa, mesmo que eu esteja estressada e eu vejo o meu animal de estimação que chama Tel, que é um gatinho, uma fofoice do mundo. Eu chego e falo assim, ô meu amor, aqui mamãe chegou, meu Deus. Ela fazia um cafundé na barriga. Quando eu chego estressada em casa e às vezes, sei lá, meu filho vem me receber, eu estou muito estressada, eu falo, oi filho, beijo. Puxa vida, tá tudo errado. Você entendeu? Tá insano isso daqui. Meu Deus, eu amo meu filho muito mais do que eu amo meu gato. Não faz sentido nenhum. Então muitas pessoas também acabam cometendo esse erro. É importante a gente perceber que a gente faz isso e aí tomar a decisão de mudar. Talvez aí nesse momento você tenha lembrado de alguém, né? Então compartilha esse vídeo para que essa mensagem possa ajudar mais pessoas. E você, gostou desse conteúdo? Deixa aqui o seu like. Agregou valor na sua vida? Deixa aqui nos comentários, hashtag valor. Ninguém passa uma vida sem se relacionar. Eu digo que o relacionamento para nós é como a necessidade da água, do ar. São necessidades básicas. A gente não aguenta ficar muito tempo sem isso. A gente não aguenta ficar muito tempo sem um relacionamento. Relacionamentos são assim. Nós não queremos viver sem ele. Mas também a gente não quer que esse relacionamento seja um inferno. Busque viver todos os dias a sua melhor versão. Todos os dias. Com você, com as pessoas ao seu redor. Inclusive tem um curso que eu chamo de minha melhor versão. Que eu falo só sobre autoestima. Só sobre relacionamento. Eu vou deixar o link aqui também se você quiser se aprofundar mais ainda nesse tema. Do mais, um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.